Vem aí, Miguel! Vem, Miguel! Um minuto pra você, Miguel. Fique à vontade. Olá, Eliana. Olá, plateia. Olá, meninas. Meu nome é Miguel, tenho 29 anos, sou professor de Educação Física, adoro passear em parques. E pra conquistar uma de vocês, eu vim fazer uma demonstração de saltos e acrobacias de uma das modalidades que eu gosto, que é a capoeira. Olha, vamos ver, então. Que legal. Ai, meu Deus. Meu Deus. Oi, Rala. Aqui eles fazem de tudo pra conquistar o coração de cinco mulheres. Olha. Que isso? Gente. Ok. Tempo esgotado. Miguel. Foi bem, né? Miguel. Muito legal. Bege, Miguel. Menino. Perguntas para Miguel, menino. Você costuma fazer todas essas posições na hora H, assim, na cama? Nossa, Fabi. A japa se revelou. A japa se revelou. A japa tá se revelando aqui, hein? Pronto. Aos poucos. Ó. Assanhadíssima. Japa tarada. Não sou, é importante saber. Tá tarada, tá tarada, tá tarada, tá tarada. Responde, Miguel. Ele perdeu até a voz, rapaz. Perdeu o rumo. Agora tô vermelha. Ah, não. Vai. Eu confesso que eu sou bastante criativo. Ó. Miguel, o que você procura numa mulher? Você acha essencial? Eu acho que sinceridade. Sim. Acho que fidelidade. Boa. Sim. Mais perguntas, Raquel? Raquel, qual foi, quando foi o seu último relacionamento? Já faz uns sete meses. E por que que terminou? Na verdade, assim, foi incompatibilidade de horários. Muita dificuldade, porque ela trabalhava bastante. Muito bem. Mostrem a placa, então, para o Miguel. Esse rapaz que deu um show na capoeira. Deixa eu ver. A Raquel quer. Ela gostou da capoeira. Ela gostou das posições, eu falei. Raquel, pode pegar. Aleluia, 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 aleluia. O adesivo. E vai, Raquel. Vai, Raquel. Vai, Raquel. Vai, Raquel. Vai, Raquel. Vai, Raquel. Olha, vocês combinam super. Pode ir pra lá. Pode estar lá no cantinho da Raquel. Boa semana pra vocês, hein. Dá o salto. A heart like a rock and roll. A heart like a rock and roll. A heart like a rock and roll. A heart like a rock and roll.